Fala pessoal, a Lucy Lucy está fazendo um trabalho realmente muito sério e tem atraído diversos líderes do mercado que estão em busca de uma empresa sólida e responsável. Agora foi a vez do pastor Wagner Monteiro, ex-Black Diamond da Maravilhas da Terra, que após severa busca de oportunidades no mercado brasileiro, conheceu a Lucy Lucy e ficou simplesmente encantado com a qualidade e identidade visual dos produtos e se identificou muito com a filosofia da empresa e com o planejamento de futuro da Lucy Lucy. Com toda a sua experiência, pastor Wagner Monteiro tomou a decisão e já está fazendo um trabalho incrível a nível nacional e principalmente no estado de São Paulo. Assista este vídeo que já está circulando por todas as redes sociais e confira a decisão tomada por mais este grande player do mercado. Olá pessoal, o Lindomar de Oliveira aqui mais uma vez com vocês e hoje é um motivo de muita alegria fazer este vídeo para vocês porque nós comemoramos a chegada de mais um grande player do mercado na Lucy Lucy. Desta vez é a vez do ex-Black Diamond da Maravilhas da Terra, pastor Wagner. Pastor, seja muito bem-vindo, conta comigo e o pastor Wagner tem um recadinho para você que está assistindo este vídeo. É isso aí pessoal, com muito prazer, agora vestindo a camisa da nova empresa, dizendo para você, principalmente você que conhece, que quando a gente entra no negócio a gente entra para fazer de verdade. Então você que já era da minha equipe ou não e quer fazer parte desta empresa, dessa oportunidade, não hesite, me procura e vamos juntos fazer história, Olha, porque aqui o negócio vai pegar para valer, tá? Porque agora, olha, 100% Lucy Lucy. Não temos dúvidas que será uma parceria de sucesso juntamente com o Black Diamond Lindomar, que pelo visto está super comprometido em formar um exército de lideranças em 2021. Ainda essa semana, falaremos sobre o primeiro resort da Lucy Lucy em 2021, que teve cobertura exclusiva do Multinível News e foi um tremendo sucesso. São muitas novidades que vêm por aí. Fique de olho que mostraremos tudo em primeira mão. Para quem quer conhecer mais o negócio, o link de WhatsApp na descrição do vídeo vai te colocar em contato diretamente com o Pastor Wagner. É a oportunidade de fazer parte de uma gigante equipe que está se formando. Em breve nós voltaremos. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News!